Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Felipe Killing, direto de Londres, trazendo as informações do Noticiário Internacional. Tá tenso o Noticiário Internacional nessa segunda-feira, hein, Killing? Boa tarde pra você. A gente tá sem o Killing? Daqui a pouquinho, então, a gente vai refazer a conexão com o Felipe Killing. Aí, pra trazer as informações, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação lá na Alemanha. Um ataque, um atirador numa universidade da Alemanha. E também um pouquinho mais sobre a situação envolvendo Ucrânia, Rússia, OTAN, enfim. Tem sido o assunto, no momento, na comunidade internacional. Tô vendo o Killing aqui na nossa live. Killing, tudo bem? Boa tarde pra você. Olá, Alessandro. A internet deu um probleminha, mas tô de volta aqui, tudo bom? Tudo bem, Killing. Ó, mais uma vez o Barão de folga, você trabalhando. Não quero dizer nada, tá? Tô sempre na mesma situação. Killing, o que a gente sabe sobre esse ataque na Alemanha até agora? O Barão trabalha demais também. Às vezes ele merece uma folguinha. Você tava acompanhando ele na NBA, inclusive. Bela vitória do time dele, o Golden State. Exato, o Barão trabalha até tarde, às vezes na NBA, aos finais de semana. Mas vamos lá. Sobre esse ataque na Alemanha. Aconteceu em Heidelberg, no sudoeste do país, por volta da uma da tarde, horário local, amanhã em Brasília. Um homem entrou num campus da Universidade de Ciências, histórias naturais e ciências, e tava com um rifle e abriu fogo. Três pessoas ficaram feridas, uma morreu, e entre os feridos, ao menos um está em estado grave. Os nomes dessas pessoas não foram divulgados. Segundo testemunhas, o atirador depois se matou. As autoridades acreditam que se trata de um lobo solitário. E não há indícios, pelo menos até agora, de que ele tenha tido algum motivo religioso ou político. E segundo informações preliminares, ele seria um estudante. Toda a área do campus está cercada, enquanto a polícia faz as investigações, e autoridades pediram para que a população evite a região. A cidade de Heidelberg fica localizada ao sul de Frankfurt, e tem cerca de 160 mil habitantes. A universidade é uma das mais conhecidas da Alemanha, e também uma das mais antigas. Foi fundada em 1386. Tiros em escolas na Alemanha é algo raro. O país tem uma das regras mais rígidas contra armas de fogo em toda a Europa. Certamente, nas próximas horas, teremos mais detalhes desse atalho. No momento, as autoridades estão investigando.